E neste momento nós vamos direto para Campo Grande, conversar com a minha querida Rosana, nossa especialista em economia. Ô Rosana, primeiramente, bom dia, né? Bem-vinda ao TVC. Bom dia, Rúdio. Bom dia ao nosso telespectador aí da TVC. Como é que você está aí nesta quinta-feira, Rúdio? Ah, estamos bem, graças a Deus, né? Agora, na verdade, eu tô até um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais feliz, né? Porque eu sei que você vem pra cá pra trazer uma notícia boa. Porque está aberta a temporada de serviços temporários, de vagas temporárias. Sim, depois de falar de tanto reajuste, né, Rúdio? Só chega com notícia ruim aqui. Hoje a gente tem uma boa notícia pra você, que é daí de Três Lagoas. Eu acabei de conversar com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. E a gente estava falando sobre trabalho temporário, Rúdio. A expectativa é que aí em Três Lagoas, cerca de 700 vagas temporárias sejam abertas neste final do ano. a partir agora já, né, até o final do ano, para a contratação para pessoas que vão trabalhar no Natal e no Ano Novo. Isso é uma coisa muito positiva nesse momento, né, Rúdio? Nem fale, porque é o seguinte, tem tanta gente procurando emprego que a gente sabe que, logicamente, o Mato Grosso do Sul é um caso à parte, né? Porque ainda se cria muita vaga de emprego. Mas a gente sabe também que tem muita gente fora do mercado de trabalho precisando trabalhar. E esses últimos três meses, até janeiro, né, essas vagas se perduram, né? Às vezes, até o carnaval, há uma possibilidade de ficar empregado, né? Sim, e se você tiver um bom desempenho, Rúdio, é o que a gente sempre fala, uma boa qualificação, um bom rendimento, um bom retorno, há a possibilidade dessa vaga, ela ser permanente. Então, esse é o ponto mais positivo. A gente deu essa semana o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e que mostra que os serviços e o setor do comércio, eles continuam muito bons em geração de emprego em todas as, praticamente, em todas as cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Aí, em Três Lagoas, a gente sabe que o mais forte aí é a indústria, mas que também o comércio, nesse período, começa a ter uma retomada. Tanto, Rúdio, que está sendo aberto agora no dia 3 a 10 de dezembro, a campanha, dia 3 de novembro, a campanha Nome Limpo, que ajuda, inclusive, em Três Lagoas, onde as pessoas podem buscar a renegociação dos seus débitos junto aos comércios, para poder ter o crédito de volta, Rúdio, e comprar aí no final do ano. Tem essa característica, né, muita gente recebe 13º, o mercado, o comércio fica aquecido, muitas empresas acabam contratando de forma temporária, tem a possibilidade de efetivação, e isso movimenta toda a economia, não só em Três Lagoas, mas ajuda o Estado a crescer também, né? Sim, Rúdio, porque isso gera divisa, isso gera imposto, movimentação financeira, porque esse salário, essa pessoa empregada, ela vai consumir mais no setor de alimentos, ela vai movimentar aí transporte público. Então, isso é uma cadeia, assim, que ela alimenta, né, ela é retroalimentada. Então, é uma coisa muito positiva, né? A gente está esperando agora que aqui em Campo Grande, por exemplo, sejam 6 mil vagas abertas, e já começaram as contratações, inclusive também os cursos de qualificação. Uma orientação para quem vai buscar uma vaga agora é justamente se qualificar, Rúdio, buscar um curso, você pode verificar isso junto à Associação Comercial, aos próprios sindicatos de comerciários que existem aí na cidade, porque muitas qualificações são gratuitas, ou seja, a pessoa faz isso aí de graça e aí acaba tendo a possibilidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Uma ótima notícia, então. Bom, depois de algumas pauladas, algumas porradas, né, só imposto que aumenta, boa notícia que é essa retomada do comércio que a gente tem sentido gradativamente, obviamente também, final do ano chegando, muitas vagas temporárias surgindo e quem sabe até com possibilidade de efetivação. Minha querida, muito obrigado, eu gosto sempre quando você participa aqui, fique sempre à vontade, viu, aqui você está em casa. Obrigado, Rúdio, um ótimo dia para vocês aí, até segunda-feira, né, porque amanhã eu não volto. E, beleza, hein, aproveita então. Ah, não, você não volta aqui, mas vai estar trabalhando aí na CBN, né? Não, estou trabalhando, né, no plantão, esse feriado, né, a gente não vai ter, esse feriado, eu já folguei no feriado anterior, em outubro, e agora então eu estou de plantão e nós vamos estar aí on, né? Rosana está on aí segunda-feira. Eita, a mãe está on, abraço!